O vídeo que flagra a abordagem violenta e a mão armada foi gravado por um motociclista que estava com uma câmera acoplada ao corpo. Os quatro motoboys, já rendidos, ainda tentam negociar com os criminosos. Não tem jeito. Os três bandidos querem a sacola cheia de eletrônicos. O ladrão de boné e camisa cinza sai com a mercadoria. Na sequência, aparecem os outros dois, com armas em punho. Repare que um deles está com algumas camisetas em mãos. Ele se passou por um vendedor ambulante para não levantar suspeita. Uma das vítimas conversou com o Brasil Gente por telefone e contou que foi ameaçada de morte. Chegou um já falando, ó, perdeu, é um assalto. Se vocês não soltarem, a gente vai explodir vocês. Carmen, fui assim, levantando. Datena, o assalto foi aqui nesta rua da região da 25 de Março, um dos principais polos de comércio popular do país. As vítimas já estavam se preparando para colocar a mercadoria no baú da moto, quando foram abordadas. São dezenas de motoboys que trabalham na região. O comércio movimentado não intimidou os criminosos. A suspeita é que uma quadrilha vem agindo no local. Estas fotos mostram um assalto contra um entregador na semana passada. O bandido que faz a abordagem também estava armado. A vítima do roubo mais recente acredita que olheiros do crime estão infiltrados nos bolsões de motos e no comércio da área. Eu acredito que seja uma quadrilha bem grande, que é onde algum fica do telefone lá dentro, mandando foto, ou informando, ó, camisa tal, tal, tá com a sacola assim, assim, assim. No centro, com ou sem arma, criminosos atacam todos os dias. São motociclistas e motoristas na mira das gangues. Em uma região onde o roubo integra a rotina, ladrões tentam levar de tudo. Olha, mano, o cara tá roubando o carrinho do caminhão, velho. Mano, que fila da... O cara tá roubando tudo, mano. Neste cenário, trabalhar com o transporte de mercadorias virou um desafio. Em pouco tempo, no ponto onde os quatro motoboys foram roubados, nos deparamos com mais um, que também teve a mercadoria levada por bandidos. Dois indivíduos numa moto, com arma em punho, capacete, blusa, perdeu, perdeu, levaram o meu celular e toda a mercadoria que eu ia fazer a entrega, roubaram, levaram tudo. Ali não tava só os aparelhos do cliente. A gente, eu penso na minha mãe, na minha família. Ali tá a minha dignidade, a minha honra. A melhor entrega é a volta pro lar. Bom, o centro de São Paulo pra ser recuperado deve demorar mais ou menos uns mil anos. Porque o que deixaram acontecer no centro, que foi abandonado primeiro pelo povão. Depois abandonado da realidade por quem trabalha lá. Depois abandonado por fregueses de lojas que ficam três ou quatro dias sem ir numa loja. Depois abandonado pelos donos das lojas que não aguentam mais pagar pau de aluguel alto pra caramba e ainda com picareta ali fazendo extorsão. Não é verdade? Então o centro tem que ser recuperado. E tem que ser recuperado e devolvido ao povo de São Paulo.